Olá! Muita luz na vida de vocês! Meu nome é Joselma Salviano e neste vídeo nós vamos falar sobre nosso desafio 30 dias mais saudável gente hoje é quarta-feira 18 de dezembro de 2019 nós estamos no nosso 18º dia de desafio então firmes e fortes aí quem assistiu até agora meus parabéns olha tá sendo maravilhoso mesmo né esse super desafio agora vamos para o nosso ritual de saúde que a gente faz todo dia eu faço isso para lembrar vocês para não esquecerem de nada então começando bom dia vamos lá nós vamos pegar as nossas duas cartinhas que ficam sempre embaixo do travesseiro a primeira é a cartinha da felicidade onde você escreveu todas as coisas boas que aconteceram durante o ano então é muito importante agradecer pela vida pelas coisas boas todos os dias isso vai crescer aumentar a sua energia e vai te atrair mais coisas também depois a realização né a lista de sonhos então nós precisamos realizar algo importante para nossa vida todos os dias a gente precisa pegar algo importante para nós e realizarmos para acostumar o nosso subconsciente de que a gente pode realmente se a gente consegue realizar coisas pequenas com certeza a gente consegue realizar as coisas grandes também então a gente precisa provar isso para o universo tem uma lei que existe uma lei bíblica que diz o fiel no pouco é fiel no muito o injusto no pouco é injusto no mundo então a gente vai provar que a gente é fiel no pouco cumprindo esses sonhos cumprindo essas metas e aí a nossa mente o universo vai perceber fala não se cumprir o pequeno sonhos grandes ela também vai ou ele vai conseguir dar conta é isso é este o objetivo dessa lista agora acordou bom dia de novo vamos lá no espelho escovar os dentes enquanto isso vamos falar o que é eu me amo eu me aceito eu me perdoo eu me amo eu me aceito eu me perdoo eu me amo eu me aceito eu me perdoo é isso aí várias vezes toda vez que olhar no espelho fale isso em voz alta não importa quem estiver escutando eu me aceito eu me aceito eu me perdoo depois a nossa água dois copos de água dois litros no mínimo por dia limão três vezes ao dia em seguida nós vamos ter né idéias de cardápio e a frase do dia que você vai falar enquanto estiver caminhando fazendo seu exercício se vier pensamentos negativos se você vai ficar com seus olhos beleta cancela e põe a frase boa no lugar gente muito obrigado por chegarem até aqui comigo mais um dia que deus nos abençoe até amanhã e muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Amém.